Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é 6 de novembro de 2019, link na descrição, delícias da Angélica, dá um pulinho lá, curte o canal, gosta da gente, quer dar uma força ao nosso trabalho, inclusive vou até arrumar aqui que tá meio bagunçado esse negócio, quer dar uma força pro nosso trabalho ajudar a gente, na descrição do vídeo, conta bancária, qualquer valor. Gente, PT vem fazendo o possível pra envolver Bolsonaro na questão da morte da Marielle, eles só não contavam que o passado voltaria à tona, em outras palavras, nós sabemos o que o PT fez no verão passado em relação ao caso Marielle, se inscreve, comenta, compartilha aquele like, maroto, sininho das notificações, é por isso que eu falo, quanto mais o PT tenta acusar Bolsonaro, mais aparece o podre, olha essa daqui, eu já baguncei o negócio aqui, aqui é pronto, olha só, assassino de Marielle revela que foi assessor do PT na gestão de Lindenberg Farinha. Ih, rapaz, e danos? Vamos lá, a revelação que o PT não esperava e que destrói a narrativa que tenta fazer ligação entre os assassinos de Marielle e o presidente Jair Bolsonaro. Elcio Queiroz já foi assessor numa gestão petista em Nova Iguaçu, quando o prefeito era Lindenberginho Farias. Ih, dano! Aliás, que dia horrível para o Lindinho. Teve os direitos políticos caçados pela justiça e sua relação com o miliciano revelada. Quem é que trabalha com um miliciano mesmo? Pregunta! Aí tem um vídeo aqui, eu passo já para vocês ele. Mas vamos aqui ao Twitter, que o... Não, gente, não é à toa que o pessoal tem raiva do Carlos Bolsonaro, ó. O Carlos Bolsonaro meteu no Twitter, escuta só. A fala do cara, do Queiroz lá, do assassino lá, ó. Fui assessor do PT em Nova Iguaçu, quando o prefeito era Lindenberg, o melhor patrão que eu já tive. Ui! É o seu comparsa do tal Rony, apontados como assuntos de Marielle. Tudo criado contra o presidente. Não tem cheiro de cortina de fumaça, mas de um prédio inteiro queimado. Ui! Deixa eu ver aqui. Aí tem o vídeo, eu vou pular o vídeo, daqui a pouco eu volto para o vídeo, tá? Espera aí. É o seu Queiroz... Ah, gente, quando eles perguntam cadê o Queiroz, cadê o Queiroz, eu acho que eles devem estar perguntando desse Queiroz aqui. Ah! Ó, Elcio Queiroz é apontado como o motorista do carro que perseguiu a vereadora Marielle Franco no dia de seu assassinato. Ao seu lado estaria o também SPM Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos que matou a vereadora e seu motorista em março de 2018. E aí encerra a matéria. Deixa eu ir lá para o vídeo, cadê? Aqui. Gente, eu vou ver aqui se vai dar certo, o que eu vou fazer. Vamos lá, porque infelizmente aqui eu não tenho muito recurso. Aumenta aqui, vamos ver, dá perto aqui, parece que vai. Vamos ver. Vamos ver se vai aqui, peraí. Cadê? Cadê? Cadê ali? Não tenho tipatia nenhuma com o governo de China nenhuma. Já fui até funcionário de governo de China. Eu fui assessor do PT em Nova Iguaçu, quando foi feita ali de Berga. Então, pelo contrário, foi o melhor patrão que eu já tive. Pagava muito bem seus funcionários. Não tem nada que falar desse dia. Só um título de curiosidade. Só um título de curiosidade. Eu trabalhava por Lindinho. Eu trabalhava por Lindinho. Dizem que era o Bolsonaro que nós tínhamos conversa, mas era com o Lindinho que nós trocavamos ideia. Era com o Lindinho que nós trocavamos ideia. Gente, cara, não. Cara, eu vou perguntar. Não, gente, fala sério, cara. Acusaram tanto o Bolsonaro, tanto o Bolsonaro, de estar envolvido com essa turma, que no fim das contas, eles é quem estão envolvidos com, diretamente com o assassino da Marielle Franco. Não era melhor ter ficado quieto? Não era melhor ter pedido pra Grobo não mexer nesse assunto? Não era melhor ter abafado o caso? Não era melhor ter parado que essa papagaiada de quem matou Marielle, quem matou Marielle? Gente, ninguém nunca quis saber quem matou Marielle. A verdade é uma só. A ideia era simples e unicamente torrar o saco com a fantasia de Bolsonaro matando Marielle pra tentar derrubá-la do governo. E agora? Lindenberg Farias deu empre... E era um ótimo patrão, hein? E era um ótimo patrão. E agora? Como é que fica a cara dos petistas agora? E eles vão ficar tudo doido. Prestem atenção que Carlos Bolsonaro, a partir de agora, vai sofrer uma metralhada de ataques esquerdistas. Não se preocupem. Carlos, segura o chapéu, meu amigo, porque agora o pau vai cantar nas suas costas. Porque essa daqui, gente, é pra lascar com o pião. Fala aí. E aí agora? Quando eu falo... Lembram quando a Vivião gritando aí, cadê o Queiroz, o Paulo Pimenta? O Lindenberg... Ah, rapaz, lembra aquele vídeo que eu trouxe do Lindenberg Farinha lá no morro? Onde foi, meu Deus? O morro lá que ele foi? Eu esqueci o nome agora, caramba. Que ele foi lá e tal. Diz que tinha uma reunião marcada no morro com políticos, gente. Os políticos não têm mais aonde se reunir, nem foram se reunir no morro. Tudo bem, deixa pra lá, né? Cada bloco com a sua droga. Ou com seu... Não, quer dizer, cada lendinho com a sua... Não. É... Enfim, deixa pra lá. Aí, o cara filmou, ele começou a criticar, o cara começou a criticar ele, tá ali, e ele começou... Cadê o Queiroz? Pergunta pelo Queiroz. Pronto, o Queiroz apareceu. Queiroz apareceu, Lindenberg Farinhas. Tá aqui o cara. Cadê? Né? Elcio Queiroz é o nome da figura. Gente, não era o Queiroz do Flávio que eles estavam procurando, não. Era o Queiroz do PT, que era o que trabalhava pra o Lindinho. Só que as que eles não conseguiram chegar até ele pra falar, cara, tu fica calado, tu não fala nada, tu não conta nada, que trabalhou com nós, nós temos que acusar o Bolsonaro. Ó, tentaram ligar o Bolsonaro lá com a questão do porteiro, o porteiro... A casa caiu, desandou, não deu certo. Tentaram ligar o Bolsonaro porque o cara morava no condomínio. A casa caiu também, não deu certo. Aí apareceu o verdadeiro lá, o cara lá, o nome dele lá, gente, o nome daquele cara, meu Deus do céu, Domingos Frazão, é isso? Não sei. Aí tem ligação com o Cabral, que tem chamego com o PT, com o Lula e calou a boca. Aí voltaram agora com a cantilena, né? O pessoal da Marielle, pede agora, caramba, pra chamar o Lindenberg também, porque o Lindenberg deu emprego caro, o Lindenberg pagava o cara. Cara, né? O Bolsonaro não tem nenhuma ligação, mas vocês mesmo assim dizem que ele matou o Marielle. E agora? Então é inacreditável, gente, a situação do PT. Quanto mais eles atacam o Bolsonaro, mais se afundam na própria lama. É incrível, viu? Falando isso aqui desde o começo, repetindo diversas situações em que o PT sai de sola no Bolsonaro e parece que acaba se estrupiando tudo. Quanto mais eles tentam incriminar Bolsonaro, mais eles apresentam os próprios crimes. Fui, galera!